Música Muito bem, nós estamos nesse momento aqui na região de Mailaski, onde esse caminhão acabou capotando, atingiu um poste e esse poste caiu sobre um veículo. Cinco vítimas foram retiradas daqui agora há pouco. A informação que nós temos é de que não houve nenhuma vítima fatal, felizmente. As vítimas foram socorridas para a Santa Casa de São Roque. Aqui na praça de Mailaski, você acompanha essas imagens, o caminhão acabou capotando nesta pracinha de Mailaski. Ele derrubou um poste, você vai observar a imagem daqui a pouquinho, desse poste que caiu inclusive em cima de um outro veículo. Esse poste caiu em cima desse carro vermelho. Também o corpo de bombeiros de São Roque, concessionária de IOS também, trabalhando aqui na região de Mailaski, para dar assistência a esse acidente. Eu estou aqui nesse momento com o Sr. Joaquim Alves de Souza, que viu o acidente. Como é que foi o acidente, Sr. Joaquim? O Mailaski desceu lá de cima, assim o emprego do motorista, falou que ele veio sem freio, né? E chegou aqui, não fazia a curva, o guincho tombou e foi que bateu no poste, caiu em cima do carro da moça ali. E eu estava do lado. Muito bem, estamos aqui já perto desse veículo. Você viu que o poste caiu sobre o veículo. Ao nosso lado, o Cabo Matioli, do Corpo de Bombeiros, que nos fala um pouco mais também sobre esse acidente. Como que foi o acidente? Bom, o que passaram para a gente foi que o caminhão ia fazer um serviço no 59 aqui da Renê, Benedito. E na Raposo ele já veio ter uma pane. Aí ele desceu sem freio, bateu no poste e o poste caiu no veículo. E quando bateu no poste ele chegou a tombar. Foram cinco vítimas leves, todas socorridas para o PS Santa Casa de São Roque. E agora estamos aguardando o guincho para fazer, para levantar o caminhão e... É a informação que nós temos que nessa região ocorrem muitos acidentes, né? É, justamente, né? Por ser uma curva bem fechada e a descida, né? Só que ali não pode descer caminhão. Aí já não... Aí foi uma infração, né? Pode ter sido uma infração do motorista. Tá certo. Então as vítimas estão na Santa Casa, mas felizmente nada sério. Todas leves, sem nenhum ferimento mais grave. Obrigado, viu? Bom trabalho. Obrigado. Tá aí conversando com o cabo Matioli, o cobre bombeiros, que nos falou um pouco mais desse acidente. Você vê aí essa imagem, nós temos aí o carro e o poste que caiu sobre esse carro. Felizmente, nenhuma vítima grave, cinco vítimas atendidas na Santa Casa de São Roque. É o Jornal da Economia, trazendo tudo para você através do nosso site, através do nosso portal de notícias, www.jeonline.com.br, na nossa TVJE. Um abraço e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho